E aí, pessoal! Aqui é o Invertidor, começando a parte 4 aqui da minha série do Max Payne 3 e vamos nessa! Seguinte, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar voltando alguns anos atrás, quando a gente ainda estava em New Jersey. Seguinte, pessoal, a gente tem que sair agora da cidade, porque vocês lembram a cagada que a gente fez? A gente matou o filho do mafioso. Seguinte, pessoal, eles botaram um valor bem alto na cabeça do Max Payne, então todos os assassinos de aluguel de New Jersey estão atrás da gente. Mas o Max Payne não pode sair de Nova York sem se despedir da família dele, é uma coisa que dá pra se entender, né, pessoal? Ele perdeu a família e não pode chegar assim e sair sem se despedir dela. Então, esse é o pequeno resumo desse vídeo aqui e vamos lá matar esse espírito da puta, mano. Na cabeça... Cabeça. Agora falta o gordinho. Gordinho! Nossa, na cabeça, velho! Na cabeça, velho! Não, nem foi na cabeça, foi no olho, velho! Caraca, velho, já tô vendo que esse vídeo aqui vai entrar como um caixão lacrado, velho! É o seguinte, pessoal, vamos tomar cuidado nesse cemitério, que é o seguinte, eles vão vir diante das lápides e é meio foda enxergar aqui, velho! Está eliminado. Tem gente vindo pela rampa ali, velho! Caralho, cadê eles, velho? Estão ali de fundo. Deve que eles chegarem um pouquinho mais perto. Quebrou minhas pernas. Não era pra vocês virem agora. Está eliminado. Se qualquer coisa acontecer com o Passos, isso seria minha responsabilidade. Que burro, cara. Parabéns, cara. Você vai ganhar o prêmio de burro do ano. Ai, caramba, atiraram em mim. Estou enxergando ele muito direito. Não é, ainda consegui levar. Vamos ver se tem mais. Tem. Na cabeça. Nossa, desertiu no meio da cabeça, velho! Caralho, velho! Esse daqui vai ser um vídeo de caixão lacrado. Já estou pressentindo, velho. Já foi tiro no olho. Tiro exatamente no meio do cocorongo, velho. Agora onde que vai ser mais minhas sessões de tiros? Ah, pessoal, eu estou esquecendo aqui uma coisa bem interessante sobre essa parte. Sabem pessoas marcantes que morreram, tipo, no Max Payne... Nossa, cara, eu estou me tirando no nariz, velho. Pessoas que morreram no Max Payne 1, Max Payne 2, elas estão enterradas aqui nesse cemitério. E você pode ver a lápide deles. A gente vai estar falando coisas pessoais que o Max Payne achou dessa pessoa ou não. Então, pessoal, eu não vou estar falando o que fato marcante essa pessoa fez para ela se tornar importante no Max Payne. Senão eu vou estar dando um spoiler supremo aqui. Vai ficar uma coisa irritante para pessoas que ainda não jogaram o Max Payne 1 e 2. Vai ficar chato se eu falar. Então, vocês vejam a lápide e eu não vou estar falando para vocês. Mas eu vou estar mostrando para vocês onde que está o Max Payne. Espera aí, eu vou acertar a cabeça dele. Aliás, eu vou matar esse cara primeiro, porque ele está com essa lança-granada e vai crescendo meu saco, velho. Ai, mano, que filho da mãe, ele não morreu! Ah, boa, pensei que o outro cara ainda estava vivo. Ah, eliminei. Cara, pessoal, uma coisa, velho. Caraca, velho, por que eu estou ainda com essa 1911? Cadê a Beretta, velho? A Beretta é a arma favorita dos policiais de Nova York. Eu estou com essa porra de 1911. Não sei por que eles deram tanto destaque para essa arma aqui no Max Payne 3, velho. Realmente, essa é uma arma. Eu acho ela bonitinha a pá, mas caraca, velho. Eu quero minha Beretta, porra. Ele está vivo aí. Vou avançar logo. Ai, acertei a cabeça dele. Boa. Seguindo, pessoal, vamos avançar com cuidado aqui, porque o cemitério está lotado, velho. Está lotadinho aqui, velho. Vou pegar a cover aqui. Ai, não. Não foi uma boa ideia pegar a cover aqui. Não, não foi uma boa ideia pegar a cover aqui. Mas cara, ele... Vou pegar a cover aqui. Peguei. Ai, filho da mãe. Nossa, na cab... Não, na cab... Não, no olho, velho. Nem foi na cabeça, foi no olho que a bala desse cara entrou. Caramba, velho. Como está difícil acertar esses caras. É, acertei. Caralho, velho. Nossa, no dente, cara. Entrou no dente do cara, velho. Seguinte, pessoal. Lá vamos começar. Essa daqui é a primeira sepultura daqui, ó. Essa daqui é a da Detetive Winters. Que ela é nossa parceira no Max Payne 2. Ela teve uma parte bem interessante na história. Eu não posso estar falando, senão eu vou estar fazendo spoiler. Mas é bem interessante a história dela, pessoal. Então, vamos continuar avançando aqui. Agora eu vou... Cadê os corpos dos caras, mano? Eu estou precisando de munição de pistola. Ah, é munição de pistola. Boa. É, está razoável a minha munição. Vamos lá. Mais aspirinas. Vamos continuar avançando aqui. Seguinte, pessoal. Agora vocês vão ver o aparato de mercenários e assassinos de aluguéis que estão nesse cemitério, velho. Os caras estão tudo armados ali com munição explosiva. Com bala penetrante. Eles estão até ali. Eles estão na próxima aí me esperando, velho. Tem um exército querendo matar o Max Payne. Eu só estou imaginando o valor que o cara botou na nossa cabeça. O cara teve botado uns 100 mil, né, velho? Para tanto assassino assim tentar se matar e todo mundo se reunir para me matar. E ainda tem uma parte que os bandidos vão falar, vamos dividir o prêmio. Então, realmente é muito dinheiro que botaram na minha cabeça, né, velho? Beleza. Nosso amigo vai descer ali. Ele vai servir como uísca. E a gente vai matar todos ali. É, realmente, cara. Eu estou com a pistola na mão. Vai ficar um pouquinho difícil de eu matar vários caras no ar, velho. Eu estou com uma pistola de 7 tiros, velho. Legal, eu estou meio que ferrado nessa parte. Eu vou trocar. Vamos ver se dá tempo para eu trocar para a metralhadora. Vamos lá, vamos lá. Deu, deu tempo. Acertar a cabeça de todo mundo aqui, velho. Nossa, ainda você sobreviveu. Levanta, 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 Max. Tem um cara aqui atrás. Cadê ele? Ai, não consegui pegar ele. Nossa, caralho, velho. Que tiro lindo, velho. Atravessou o vidro do carro, acertou o olho do cara, velho. Realmente, já está classificado. Esse vídeo aqui é caixão lacrado, velho. Porra, mano. Os caras daqui vão ter tudo... Nossa, nem quero estar no enterro desses caras, velho. Os parentes... Quero ver o rosto dele, senhorita. É melhor você não olhar, velho. Digamos assim que a situação do rosto do cara está precária. Vamos lá, vamos lá. Esse cara não entenda. Esse cara descoberta, às vezes ele fica aqui no corredor. Tem hora que ele fica do outro lado. Caramba, assim pode minha vida, velho. Mano, deixa eu eliminar esses caras de uma pistola. Aí. Agora eu troco com a pistola. Tem mais alguém? Tem. Nossa, eu não estou conseguindo acertar esse cara. Acertei a perna dele. Ah, esse daí não foi caixão lacrado, não. Foi tiro no... Ah, na barriga, velho. Ah, não valeu. Não foi uma morte tão interessante que esse cara teve. Vai, vamos pôr a escopeta aqui, vai. Vamos com a metralhadora aqui na mão. Aí, uma nova menina. É uma nova menina. Aí, pessoal. Aqui é uma coisa que eu acho bem engraçada. O cara bota uma recompensa pela nossa cabeça. Vem vários assassinos profissionais pra cima da gente. Mas os caras nem sabem como a gente é. Só sabem o nosso nome. Nossa, que bela inteligência, né, mano? Pelo menos ele devia ter distribuído uma foto pro pessoal da gente. Ia virar uma coisa um pouquinho mais profissional. E esse cara não é profissional. Cara, esse cara é muito bundão. Muito bundão. Caralho, eu estou falando até errado, mano. Muito bundão. Caraca, eu pensei que eu tinha errado o tiro e atirado no meu parceiro, velho. É, realmente. Uma das coisas que ele vai fazer no jogo era melhor de ter levado um tiro mesmo mesmo. Eu tenho meu palco, mano. É, gente. Vai ter levado um tiro. Ele vai me encerrar, gente. Eu pensei que eu tinha te matado se a gente sobreviveu, velho. Ai, estou me fuzilando, eu, cara. Ai, eu já matei. Meu Deus. Fala. Aí, batei Nossa, certinho no Cocorongo Mais um, velho Caralho, velho Ai, velho, esse daqui é com certeza Caixão lacrado, velho, que tiros lindos que eu tô dando Seguindo, pessoal, aqui tem mais uma lápide Pra gente visitar, essa daqui é da Nicole Horn, o nome dela Ela é uma pessoa bem importante No Max Payne 1, eu não realmente Dessa daqui, eu não posso falar, senão eu vou tá Fudendo muita vida de pessoas que ainda não Jogaram o Max Payne 1, mas só digo uma coisa Essa mulher aqui é uma filha da puta Ela merecia nem ser enterrada Ela merecia ser jogada mesmo, deixar o corpo Dela apodrecendo É, já dá pra perceber pelo jeito que eu falei dela Já que ela não é uma boa pessoa Enfim, vamos fechar o assunto sobre ela Senão eu vou tá fazendo spoiler Seguinte, olha que parte idiota O cara chega, nossa, tá acontecendo um tiroteio aqui Ai, por que ainda você tá aqui Ô idiota, tá acontecendo a Terceira Guerra Mundial E você vai ficar parado aqui no cemitério de boa Ah, merece um tiro na cabeça Toma aí, velho É, mereceu, cara Cara burro, mano Se tivesse um tiroteio, se eu tivesse no lugar dele Eu já teria, ó, chutaria longe, filho Não ficaria vacilando aqui, não, velho Beleza, pessoal Essa parte aqui a gente não pode sair avançando Bom louco A gente vai precisar da ajuda do nosso amigo aí Ele vai ter que matar o pessoal Pra gente poder avançar Deixa eu carregar até minha metralhadora aqui Aí, vamos continuar avançando Seguinte, aqui a gente vai ter que usar o nosso Bullard Time Que vai descer uma pá de cara na escada Vamos finalizar ele já Aí, boa Consegui finalizar os caras Não, 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 não Pega esse conflito Eu não quero deixar ela aqui, não Pronto, lá vamos nós Vai descer mais cara na escada, pessoal Ai, nossa Caralho, que tiro que eu levei, cara E entrou no meu olho a bala, velho Realmente, tiro lindo do sniper, velho Caralho, velho Fui humilhado agora, velho Omination Vamos lá, vamos lá Ai, 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 cara Nossa, eu me atrasei ali, velho Ai, consegui pegar a cover Ai, não tenho o Bullard Time Ai, consegui derrubar um Derrubar o outro Acho que eu não matei Realmente, não matei Ai, o outro tá dando a volta por aqui Toma nas pernas o tiro Ai, cadê o outro, velho Ele tá ali atrás dos bagulhos Como é que eu vou acertar esse porra Vamos, filho da mãe Caramba, que cara covarde Você não vai aparecer mesmo Ai, agora você morreu Beleza, lá vamos lá Vamos avançar agora Esse cara agora não vai acertar a minha cabeça, não Vai, filho Atira nele Tô preparado Ah, não Acabou minhas balas Boa Você vai me dar escopeta Boa, jogo retardado Você vai me dar escopeta no Bullard Time Pra um cara que eu tô tentando acertar na puta que eu pariu Ah, esse daí não foi um caixão lacrado, não Tiro no coração, velho É, infelizmente, pessoal Não dá pra pular essa parte Olha o corpo do cara deslizando a escadaria, velho Beleza, pessoal Agora vai ser uma parte que a gente vai conhecer o pai daquele Mauricinho, filho da puta que mereceu morrer É, realmente, pessoal Vai dar uma parte que vai dar dó do velho Ele vai tá chorando pelo filho dele É claro, perder um filho é uma coisa muito triste Mas realmente Ele e o filho dele não pressam Então o filho dele mereceu morrer E eu queria matar esse velho Infelizmente, eu não vou poder matar ele, velho Você vai ver uma parte aqui Eu vou até ter que moderar pra falar com ele, cara Que realmente uma parte de mim toca De falar que o filho dele era um filho da puta Mas, cara, é melhor eu moderar minha... Como que eu vou falar com ele Que vocês vão ver o que ele vai ter na mão dele Eu não quero que ele brinque com aquilo na minha cabeça, velho Mas, infelizmente, o meu coleguinha aí Ele vai abrir a boca Digamos assim, que era melhor ele ter ficado calado E o cara vai brincar um pouquinho com a cabeça dele, né? Então, pessoal, eu lhe apresento O pai do Mauricinho, filho da puta Esse velho baixinho aí Esse italianinho aí Eu nem sei se o cara é italiano Mas tudo bem, vai Esse cara aí Esse matou o meu filho É, realmente, se fosse eu Nessa parte eu ia falar Matei E mataria de novo Mas, infelizmente, eu já não estaria vivo, né? Eu já estaria com um tiro de 12 E um monte de paulada na minha cabeça Mas, como eu não sou o Max Payne Vamos ficar de boa aqui Eu vou falar os meus comentários, pessoal Já que o nosso amigo é um burro Ele que leva as pauladas por mim Ó, ó o velho Ficou louco aí, velho Ai, doeu essa, velho Ô, tiozinho Calma aí, filho É, foi ele que matou Eu não matei não, cara Nossa, velho Realmente, deixa eu ficar calado aqui Eu não quero que esse cara Mete essa paulada na minha cabeça, não, velho Ah, com certeza, cara Eu matei seu filho Eu mereço morrer Já matei tanta pessoa Por causa do teu filho Eu vou morrer Ah, óbvio Um merdinha, velho Beleza, calma aí, cara Eu tô cavando minha cova Eu vou cavar aqui Calma aí, cara É muito pesado Nossa, cara Essa areia aqui tá congelada Essa areia Essa terra aqui tá congelada, cara Pera aí Tô dando descanso Calma aí Calma aí, filho Já tô cavando Tô cavando Tô cavando Vou meter essa paulada pra cara Seu filho da puta Vamos lá, vamos agir Areia na tua cara É a terra, ô Porra, investidor Caraca, eu tô com mania de falar areia É, filho Olha que pergunta idiota Você tá bem, cara? Não Brincaram com a minha cabeça Pensaram que eu era uma bola de beise E ficaram brincando aqui comigo Mas eu tô ótimo Apesar disso, eu tô ótimo Pergunta idiota, velho Beleza Vamos continuar avançando aqui Matar esse tiozinho Nossa A escopeta dele voou, velho Ah, aparece aí Eu não mordo não, cara Acertei a cabeça dele Ele é, vamos pegar a escopeta aqui Tem um cara ali no fundo Cadê ele? Só tô vendo um petaço no braço dele Cheio Aí, matei Matei Tem mais um cara aqui, velho Tenho certeza que tem mais um Ai, meu Deus Olha ele aqui Matei Ufa, ele errou os tiros, velho Siga ele, pessoal Fica esperto que vai subir um cara ali pela escada É, esse daí É, esse daí é caixão lacrado Tiro Nossa, eu fuzilei a cara dele, velho Beleza, pessoal Vamos pegar uma pistola aqui Que a minha munição da Mach 10 aqui já tá acabando Aí, peguei uma pistola É, 16 cartuchos tá ótimo Vai, vamos continuar avançando aqui Agora, olha que lugar bem interessante que eu vou tá entrando, pessoal Microtério Igual ele Tão lugar tão apropriado, né? Seguinte, vamos pegar cover aqui, pessoal Que vai vir uns dois palhaços aqui Eu vou dar tiro de escopeta na cara Toma, caixão lacrado Nossa, obviamente Esse daí Esses dois é caixão lacrado, velho Ah, você não morreu? Agora você é caixão lacrado mesmo, velho Dois tiros de escopeta na cabeça Obviamente agora é caixão lacrado Ai, meu Deus Você levantou Nossa, cara Nossa, acabei com o crânio desse cara Toma Não, acho que esse daí não foi... Não, não foi caixão lacrado Infelizmente acertou esse tiro de dor no peito dele, velho Vamos lá, vamos continuar avançando aqui Ei, psst Acho que você vai ter que pegar Acho que você vai ter uns pontinhos na cabeça, cara E realmente, pessoal O Passos no tempo real Acho que no passado ele tava bem melhor Com esse cabelo cortado Esse bigodinho Pelo menos ele tava um pouquinho mais da hora, cara Ele no tempo atual Ele tá com o cabelo Black Power Uma barba Parecendo o Papai Noel, velho Cara, tá horrível, velho Então, beleza Agora a gente aqui vai ter que sobreviver Na capela Ainda não vai dar tempo de a gente pedir ajuda Vamos eliminar esses caras lá, vai Toma um tiro no saco Cadê o outro cara? Aparece, filho Não morreu, não Pronto, morreu mais um Carregar um pouco minha life Ai, porra Essa pirita me deixa na pirita Essa pirita me deixa na mão, velho Ai, monteu Quem é o próximo? Seguindo, pessoal Aquele cara ali em cima Não tem como a gente matar ele Aqui debaixo A gente vai ter que subir lá Pra matar ele Peguei munição Quem tem mais munição aí? Valeu Obrigado pela munição Vamos lá matar logo esse cara Na cara Vamos lá, pessoal Vamos pegar a escopeta Semi-automática dele Agora a gente vai ter que dar cobertura Pro nosso coleguinha ali embaixo O pessoal vai tentar uma Roma Ai, caralho Caramba, o pessoal tá saindo correndo Pro cima dele Calma aí, pessoal Caramba, vocês estão avançando muito rápido Ah, esse daí foi o último cara Se eu soubesse eu ia pular Pro cima dele Beleza, pessoal Esse capítulo aqui já vai tá chegando ao fim É... Eu pensei que nem ia dar, mano Mas seguinte, pessoal Ainda vai dar pra engatar um pouquinho com a favela Mas calma, pessoal Eu não vou fazer um vídeo chumbado Eu não vou fazer uns 40 minutos na favela Principalmente, pessoal Uma gameplay, como eu disse pra vocês Eu gosto de aproveitar o máximo Em gameplay Eu faço no mínimo Uns 35 ou 36 minutos Não vou passar pra 40 minutos Realmente, aquela parte do Max Payne Saiu muito chumbada Eu realmente não esperava Mas infelizmente começou aquela fase E eu não ia deixar ela pela metade, velho Ia ficar uma coisa muito idiota se eu fizesse isso Então eu prefiro já Ter completado aquele vídeo Já a cagada já foi Vai Realmente, pessoal Estamos em 20 minutos de gameplay E ainda dá pra eu aproveitar um bom pedaço aqui, pessoal Dá pra eu adiantar um pouquinho a favela E até é bom, pessoal Porque no próximo vídeo Eu já vou estar encerrando já mais rápido a série do Max Payne E já começando uma nova Aqui, pessoal Uma parte bem interessante O Max vai se irritar com esse cara falando Realmente, em todo o Max Payne A gente é xingado E a gente não entende Ele vai até se irritar Você não percebeu que eu não entendo A porra do seu idioma, velho E o gringo tá falando O que esse porra desse gringo tá falando, velho Ai, Max O Max vai ser até legalzinho nessa parte Só vai dar umas coronhadas nele Eu realmente puxaria o gatilho e mataria ele, velho Max foi realmente muito legalzinho com ele Tá, pelo menos vai Toma uma coronhada Toma mais uma aí Pra você ficar esperto Vamos lá, pessoal A gente tá no meio da operação daqui Do Comando Sombra Eles tão invadindo o morro Matando todo mundo Não tão nem aí Eles tão matando até gente inocente, velho Realmente isso daí é uma parte muito errada do Brasil, velho Caraca Tão falando que os nossos policiais são sanguinários, velho Os caras entram no morro e estão matando todo mundo, velho Não é assim, velho Tá, pode acontecer Não sei No jornal às vezes fica falando Não, no jornal não As pessoas às vezes falam que a polícia é meio bruta Tá, pode ter alguns policiais Mas a maioria não é assim, velho Realmente é uma parte muito escrota Eles representar o Brasil desse jeito, velho Mas Vamos nessa Vamos continuar aqui a operação A polícia já Nossa, a polícia executou o cara ali Bonito, velho Realmente Olha aí Olha que bandidos burros, mano Os caras vão no meio da rua Trocar o tiro com a polícia, velho Realmente Os caras, bandidos não pensam Vamos pegar cover Vamos fazer uma barricada Ou o que eles fazem melhor Vamos meter o pé, velho Porque o morro tá entupido, velho Não tem como Bandido, como a polícia invade o morro Não tem como você manter uma posição, cara Primeiro Você não tem pessoal suficiente Você não É, armas Acho que eles podem ter Armas suficientes você pode ter, cara Mas Imagina quantos dias Tá, se a gente vão pegar Vamos fazer uma resistência no morro Quantos dias vocês vão aguentar No máximo vocês vão aguentar um dia e meio, velho Tá, eu tô incluindo que os bandidos não tem treinamento Agora se os caras for um treinamento assim De forças especiais, tá Não vou exagerar tanto Pelo menos tem um treinamento no exército, cara Eles podem aguentar uns 2, 3 dias Até a munição acabar, velho Esse daí é o entorno que alguém pode defender o morro, velho E o seguinte, pessoal Isso daqui é pro... Battlefield da vida Não tem como a gente derrubar o helicóptero Porque eu sei que a gente vai tentar derrubar esse helicóptero Não desperdice munição Não tem como derrubar ele, galerinha Seguinte É... Nessa parte aqui, pessoal Já dá pra perceber que esses daí Obviamente a polícia não tá escoltando pra tirar eles do morro Obviamente tem alguma coisa aí por trás Eles não... Provavelmente um daqueles ali vão morrer Eu tô pressentindo que alguém irá morrer Espero que seja aquele Mauricinho Filha da puta daquele Marcelo, velho O cara irritante Merece morrer pra mim Beleza, pessoal Vamos continuar avançando aqui Seguinte, pessoal Olha os policiais, cara Os policiais tão invadindo a casa dos outros Caraca, executando todo mundo Olha, o cara sai de boa Não atire em mim, não atire em mim Olha aí, o policial Por favor, não atire em mim Executa, velho Que que é isso, velho? Beleza, pessoal Aqui a gente vai ter que mudar uma coisinha A polícia daqui... Nossa, a arma dele voou pra que lado? Porra, a arma do cara voou pra longe, velho Eu queria a arma dele Cadê o cara, velho? Tô tentando acertar ele Cadê ele? Fullert time Aí, acertei o policial Próximo É, pessoal, uma coisa ruim da parte aqui do morro É que esses policiais tá com essas armaduras E ele ainda tá vivo Agora não tá mais, não Eles ficam com essa armadura, velho E o ruim é que vocês tem que acertar tiros na cabeça dele Cuidado que eu acho que vai vir uns caras aqui pra cima de mim É, acertei E eu só tenho seis bolas Que legal Ai, capacete sai logo da cabeça dele Ai, porra Acabou minha munição Ai, porra Ai, porra Ai, morri, velho Ai, pessoal Foi mal aí, meu Realmente, vocês viram Eu fiquei sem munição, velho E a arma desse cara Eu atirei na cabeça dele A arma dele saiu voando por além, velho Vai, você vai morrer com um tiro no saco, cara Eu não tinha como eu mirar na tua cabeça Muito Eu não queria te matar dessa forma humilhante Mentira Realmente eu queria te matar desse jeito Beleza, eliminei Próximo Ah, cara Minhas aspirinas sumiram, velho Porra Ainda você tá vivo, meu Meu amigo Ah, aleluia Morreu Caraca, velho Esse daqui tá vivo ainda Ai, agora tá morto Troca pra pereta Vai, cara Aparece a cabecinha aí Por favor Põe a cabecinha Põe a cabecinha Fazendo favor Eu não vou ser puro Toma chute na cara Toma Toma Ai, morreu Ai, ai, ai Posso quase morrer aqui Nossa, esse daí é caixão lacrado Cara fuzilada, velho Até tiro na boca, velho Mano, eu tenho que avançar com cautela Da polícia aqui do Brasil Realmente achei uma coisa certa Mas, porra Eles não podiam ter colocado um nome melhor Comando Sombra, cara Nome meio idiota, velho Ai, cara Realmente minha life agora tá na bosta, velho Vamos tomar cuidado aqui, mano Minha life tá bem na bosta, velho Ai, nossa, cara Só tá na minha cabecinha Vou acabar morrendo Eu sabia que eu ia morrer Ai, minha life tava muito na merda, cara Eu já tava prestes a morrer mesmo Beleza Pelo menos agora Meu sangue tá completo Nossa, eu tinha que levar um tiro, né Eu tinha que levar um tiro Beleza, pessoal Vamos lá de novo Foi mal aí, pessoal Pela quantidade de vezes Que eu tô morrendo aqui Realmente, cara Eu tô Ah, eu tô um pouquinho enferrujado No Max Bane Mas vocês veem que às vezes Quando eu tô morrendo aqui A culpa não é minha Eu morri e minhas aspirinas sumiram, velho Que jogo, filho da puta, velho Beleza, pessoal Aqui a gente vai ter que ir avançando Cara, essa parte aqui é muito louca, velho Ah, eu não vou matar esse policial Mas pelo menos evitei que ele me matasse Ah, pessoal Essa cena é muito louca, cara Véio A polícia, velho Realmente Não sei se as operações... Não, obviamente as operações não é desse jeito O helicóptero ir buscando os caras matando desse jeito, mano Essa cena é muito foda, velho Mano, é muito foda mesmo Cara, olha a gente no bullet time Matando os caras dentro do helicóptero Agora, Max Payne pagando de fodão Vamos parar um RPG Com uma bala de pistola, velho Realmente, a gente ainda acaba derrubando o helicóptero, velho Meu, realmente Max Payne merece o prêmio Chunky Norris do ano, mano Esse cara é muito foda E uma coisa, pessoal O Max Payne, ao decorrer do jogo Agora mais pra frente Ele vai tá meio que apelando pro estilo John McClane Quem não sabe quem é John McClane É o cara do duro de matar O mais conhecido como Die Hard Ele vai tá pegando no aspecto O Max Payne Ai, o John McClane ficou careca E a gente sai todo estourado As mesmas roupas que o McClane usa O Max vai começar a usar, velho Vai ficar uma coisa bem bizarra, velho Toma tiro na cabeça, cara Ele ainda sobreviveu, cara Que filho da puta pelão Jogou uma granada pra cima de mim, velho Ai, ele vai me matar ainda Ai, que filho de puta Agora meu sangue tá na merda Na merda da merda da merda, velho Olha isso, cara Eu só tô com a cabecinha Só um tapa que eu levar Eu tô morto, velho Seguinte, pessoal A gente já tá em 29 minutos de vídeo Eu acho que vai dar tempo De eu terminar toda a favela aqui É, vai depender se eu conseguir Pular umas cuticenas aqui, né, velho Ah, uma coisa da hora aqui, pessoal Como é que você vai tá falando, velho É, a polícia do Brasil é pi... Ele vai falar Nossa, Jesus A polícia do Brasil Passa até pra passar Que a polícia de Nova York É uma brincadeira, velho Que a gente é até novatos, velho Realmente E no jogo aí A polícia realmente é muito bruta, cara E a polícia de Nova York É desse jeito, velho O que o De Silva estava preocupado Talvez ele tinha um ponto Que perra, rapaz Vamos, 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 caralho Sim, isso foi definitivamente eles Jesus Christ Realmente, a polícia de Nova York Pega muito leve, velho Comparado com a polícia daqui do Max Payne, velho A polícia é muito esbruta, velho Mas eu tive a sensação Que não era tão estranho Para qualquer outro Bem, pessoal Já estamos em 30 minutos daqui de vídeo Como eu tinha dito Mais 5 minutinhos aqui, pessoal Eu acho que já vai dar pra gente terminar Toda a favela aqui Realmente, não falta muito Pra gente tá terminando Essa segunda parte aqui, pessoal É rapidinho A gente vai ter que descer do morro Descer é mais rápido do que subir, né? Mas quem eu Para citar o julgamento Não é um procedimento de polícia E um uso de justificável de força Manda eu olhar pro chão Essa puta aqui Não posso esperar pra sair daqui Hora de merda Eu nunca aprendi a lição Traficantes e viciados, né? Beleza, vamos ver Nossa, é legal Só tô com a beireta na mão Boa Ah, boa, tô morto Nossa, mãe do céu No cocorongo, cara Eu também, cara Eu também tô quase entrando Pra caixão lacrado, cara Eu tô tomando uns tiros Muito mítico, velho E porra, os caras sumiram Com as minhas armas, velho E meu bullet time Não tá muito carregado Porra, errei os tiros a limite Desse jeito Eu não vou ter muito tempo de munição Aí, eliminei os dois Aí, eliminei mais um Vai, Felipe Aí, eliminei mais um Boa Consegui eliminar todo mundo Lá, que arma que você tá usando Ah, boa, mano Beleza Vamos continuar avançando Pessoal, toma cuidado Aí na escadaria Que vai subindo os policiais Aí Ah, mano Você tinha que cair, né? Pra fuder minha life Tá, toma aí Eliminei Ah, não Não cai na parede, não Max Não cai na parede, não Ai, carrega Carrega, carrega Jesus, carrega Ai, consegui eliminar Ufa, velho Que sorte, velho Que consegui eliminar os dois, velho Nossa, esse daí é caixão lacrado Nossa, a cara do cara Ficou uma peneira, velho Não cai na parede Parece que era tão bom Um lugar que nenhum Deixar em baixo E pegar minhas barrigas O problema foi Algum outro Faleiro Tinha a mesma ideia Veja, pessoal Nessa parte aqui A gente vai estar perdendo Nossas armas novamente Mas relaxem A vingança pros caras Que roubaram nossas armas Já vão estar dadas Não vai demorar nem um segundo, velho Olha aí Eles vão chegar na rua E já vão morrer Olha que bando de bandido burro Eles vão sair no meio da rua Com arma Vai lá, ô É, mesmo se tivesse Sem arma na mão Eles iam morrer Aí o famoso caveirão E caraca, pessoal A arma que tá em cima do caveirão É um canhão 20mm, velho Que apelação, velho Realmente Ficou um buraco Um jumbo Nas costas dos caras A bala dessa arma, velho Beleza, pessoal Seguinte A favela aqui Já vai estar chegando ao fim, pessoal Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui Que já deu 34 minutos Já tá grande, já Seguinte, pessoal Se vocês curtiram esse vídeo aqui Não deixe de se inscrever no meu canal E favoritar Que vocês vão estar me ajudando muito Falou E até mais Tchau Tchau Tchau